O que vocês estão fazendo? Sua festa já acabou, gente. Vambora! Acabou, Cris! Vocês estão olhando pelo buraco da fechadura? Eu não acredito em vocês. Vocês são muito infantis mesmo, né? Tchau pra vocês, tá? Eu vou embora com a Vandinha. Tavam me olhando trocar de roupa? Oi? Claro que não, Sandra. Que isso? A gente não tava olhando. A gente tava admirando. Tava nada, moleque. Quem diria, hein, Fred? Você sempre tão comportadinho, né? A gente tava só passando, Sandra. Que que é, hein, cara? Você tá na idade de ser amamentado ainda, sabia? Se você deixar, eu vou adorar. Ai, gostei. Gostei. Agora desaparece e vê se me volta daqui a uns 5 anos, combinado? Fred. Ô, teu pai. Tá te chamando. Ah, viu? Tava indo encontrar com ele. Vambora, Sérgio. Partiu, né? Oi. Vambora. 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 Não te diz boa noite? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Procura na última gaveta aí, ô Matoschela. Tchau. Lembra quando você só me chamava de Matoschela? Ô Sandra, vamos combinar uma coisa? Você pega seu comprimido e se manda pro seu quarto, tá? Eu tô cansado, exausto, eu preciso dormir um pouco. Quando você me chamava de Matoschela, você gostava de mim. Me maltratava, mas também me pegava, lembra? Sandra, por favor, vai pro seu quarto, vai. Por que que você mudou, hein? Dá pra me dizer? Sandra, pelo amor de Deus, vai pro seu quarto, sai daqui. Me procurava, me pegava e gostava. Gostava ou não gostava, diz? Nós tínhamos 15 anos de idade, éramos dois idiotas. Começamos com 15, mas fomos idiotas até os 20. Sim, é verdade, fomos idiotas até os 20, mas essa história passou, acabou, eu não quero reviver isso. Será que você não entende? Comeu, fartou, se depois jogou fora, não é? Não, 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 não. Essa história, vem. Chega de lenga, lenga. Muito boa noite. Vá pro seu quarto, caminho da roça. Se manda, vai, 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 desaparece. Bom, 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 bom! Parlando da letra